Pessoal, CMH você tem que entender o seguinte, a célula, unidade número 1 fala da célula, tá bom? Então uma célula, ok? E vai falar da natureza dessa célula, o que mantém essa célula viva e o que leva essa célula a uma morte, a uma necrose. Então basicamente essa é a essência da unidade 1, aonde a unidade 1 vai falar também desta molécula aqui chamada de oxigênio, certo? E vai falar desta outra molécula aqui, olha, chamada de glicose C6H12O6, tá bom? Então basicamente para eu manter a vida dessa célula eu preciso de glicose, eu preciso de oxigênio, tá bom? Mas para que o oxigênio chegue a esta célula, tá bom? Eu preciso de um transporte, quem que faz esse transporte, pessoal? Um tecido conjuntivo chamado sangue e dentro do sangue quem transporta realmente o oxigênio é uma molécula que nós chamamos de hemoglobina, ok? Então a hemoglobina é a molécula que irá transportar o oxigênio mediante a um tecido líquido chamado sangue, ok? E este tecido líquido vai permear todo o corpo por vasos sanguíneos, capilares e etc, ok? Então veja bem pessoal, dentro dessa célula, além do oxigênio, na verdade ela precisará do oxigênio porque ela também vai precisar disso daqui, olha, glicose, tá bom? Mais uma vez, quem que transporta a glicose para a célula? Sangue, tá bom? Ok? E por que que eu preciso da glicose? Pessoal, por um único sentido eu quebro a molécula de glicose para transformar isso em energia para que a célula possa metabolizar as suas necessidades, tá bom? Então quando eu quebro a molécula de glicose, olha lá, eu vou quebrar 6 átomos de carbono ligados entre si, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A molécula de glicose é 6 átomos de carbono, também tem átomos de hidrogênio, também tem átomos de oxigênio, certo? Eu não vou desenhar tudo aqui para ganhar tempo, mas essencialmente quando uma molécula de glicose entra citoplasma dentro da célula, e isto é facilitado por um hormônio chamado de insulina, que é o hormônio hipoglicemiante, ele retira a glicose, ele facilita a entrada da glicose dentro da célula, tá bom? E aí a glicose dentro da célula vai ser quebrada. Imagina quando eu quebro uma ligação entre dois carbonos, quebrei essa ligação aqui, olha, vai ficar três carbonos para cá, três carbonos para cá, certinho? Olha lá, e essa quebra aqui liberou energia. Essa energia liberada, pessoal, ela vai ser depositada em uma molécula chamada de adenosina trifosfato. Então toda a energia da quebra entre carbonos, da quebra entre carbono e oxigênio, da quebra entre carbono e hidrogênio, vai liberar energia suficiente para alimentar cada molécula de glicose, alimenta 38 ATPs. Isso dentro da célula, tá? E depois, para que eu vou utilizar esse ATP? Eu vou precisar dessa energia para ligar um aminoácido no outro, fazendo síntese proteica. Eu vou precisar dessa energia para ligar um fosfolipídio a outro fosfolipídio, fazendo membrana estoplasmática. Vou precisar desse ATP para fazer hormônios, colesterol, síntese de colesterol, contração muscular, a fibra de actina, ela contrai com a fibra de miosina, fazendo a contração muscular, actina, miosina, tá bom? Mas com gasto de ATP, certo? Então eu preciso de ATP o tempo inteiro para manter essa célula viva, essa célula ativa. Só porque para produzir ATP, você viu que uma molécula de glicose produz até 38 ATPs, está tudo certo. Se eu quebrar a molécula de gordura, triacilglicerol, eu vou produzir aproximadamente 780 ATPs, por isso que é tão difícil emagrecer, tá bom? Enquanto uma molécula de glicose produz 38 ATPs, uma molécula de triacilglicerol, que é a gordura armazenada em excessos no tecido adiposo, leva aí 780 ATPs praticamente. Eu estou passada, chocada. E aí, como eu vou quebrar ligações entre carbonos, de uma molécula de glicose vai sobrar o que? Quebrei todos os carbonos, todas as ligações carbono-oxigênio, todas as ligações carbono-hidrogênio. O que sobrou do outro lado? Carbono livre e reativo e iônico, tá bom? Sobrou oxigênio livre, reativo e iônico. Sobrou hidrogênio livre, reativo e iônico. Olha a situação. H+, o que você conhece que em meio líquido libera substância ou íon H+. Na química, vocês estudaram que toda substância que libera H+, em meio, chama ácido. Tá aqui o primeiro problema da quebra de glicose. Tá, eu produzi energia mediante a produção de um íon H+, chamado ácido. O CO2, o CO2, o meu organismo rapidamente, a mesma molécula de hemoglobina que levou o oxigênio até a célula. Cada molécula de hemoglobina, ela leva até 4 átomos de oxigênio. Liberou o oxigênio dentro da célula. O que ela vai fazer? Ela vai captar ao mesmo tempo 4 moléculas de CO2. Então o problema de CO2, da quebra da molécula de glicose, está resolvido. Porque se eu deixar CO2 acumular dentro da célula, o que é H+, mais CO2? H2, CO4. Ácido carbônico. Tá bom? Não posso deixar isso lá dentro. Ok? E aí o que vai fazer? O ácido liberado aqui, CO2, volta para a hemoglobina. Hemoglobina vai até os pulmões, libera esse CO2 no alvéolo pulmonar, capta oxigênio de novo, volta para a circulação, sangue arterial vai até a célula, oxigena a célula, capta mais CO2 e joga fora. Então esse CO2 que você está exalando aí, um dia foi uma glicose. Tá bom? Então é justamente esse metabolismo aqui que eu quero chamar a atenção. Professor, tá, CO2 está tudo certo, mas o senhor não explicou o que a célula vai fazer com H+. Como o oxigênio chega dentro da célula e ele tem que chegar, o que é H2O? É a solução que a sua célula cria para A. O oxigênio entra, o oxigênio neutraliza o H+, e forma água. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Tá bom? Mas não é tão simples do jeito que eu estou te falando aqui, mas é justamente isso o final, certo? O que seria? A molécula de glicose entra no citoplasma, pega a via glicolítica, quebra, vai até piruvato. Em piruvato ela entra na mitocôndria, forma o ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, quebra tudo com o teátomo de carbono, tudo com o teátomo de hidrogênio e oxigênio, as ligações entre eles. O H+, vai para a crista mitocondrial, girar uma bomba chamada de ATPase, tá bom? Até o citoplasma, até a mitocôndria, você produziu míseros 8 ATPs. Os outros 30 vêm por esse fluxo aqui, ó. Os íons H+, ele entra dentro da mitocôndria, já destruiu esse negócio lá no ciclo de Krebs. O íon H+, a mitocôndria é uma célula que tem uma bicamada de membrana, então o íon H+, sai da membrana interna, vai para a membrana externa, criando um fluxo de H+, dentro da mitocôndria. Olha que louco isso, velho. E aqui eu tenho um gradiente de íons positivos. O que vai acontecer? Isso aqui funciona como um rio girando a turbina da usina hidrelétrica. E esse fluxo de H+, aqui, olha, são íons positivos, eles giram uma bomba chamada de bomba de ATPase, produzindo a maioria dos ATPs da quebra da molécula de glicose. Louco isso, tá bom? Só porque, para girar essa bomba de ATPase, de um lado está chegando o íon hidrogênio, tá bom? Que é ácido, do outro lado está chegando quem? Oxigênio. Para neutralizar o íon de hidrogênio, formando água, girando a bomba de ATPase. Beleza? Então, a sua célula normalmente funciona desse jeito. Por isso que a molécula de oxigênio é considerada a molécula da vida, ok? E sem a hemoglobina, você não consegue transportar eficientemente esta molécula de oxigênio. Ok? E aí entram as patologias, né? Avançando um pouquinho na unidade de ciências morfocionais, entram as patologias. Exemplo. Se a pessoa, por algum motivo, sei lá, ela sofreu uma pneumonia, teve uma embolia pulmonar, teve uma anemia, e com a anemia perdeu a hemoglobina, o que vai acontecer com ela? Baixa, baixo transporte de oxigênio, baixo transporte de CO2, essa pessoa vai ter uma baixa concentração de oxigênio no sangue, esse nome eu chamo de hipoxemia. Hipoxemia é a baixa concentração de oxigênio no sangue. Aí as coisas vão piorando muito, se está chegando pouco oxigênio na célula, está sobrando o que dentro da célula? Ácido. É o quadro clínico, o pessoal da enfermagem vai lidar muito, chama acidose metabólica, ou acidose respiratória. Tá bom? Acidose metabólica é uma coisa, acidose respiratória é outra. E a gente lá na UTI, a gente faz, pede o tempo inteiro, gasometria do paciente que está com o oxímetro lá, para ver a saturação de oxigênio desse paciente. Porque o cara está ali com insuficiência respiratória, por isso que ele está ali naquele balão, o tempo inteiro uma respiração mecânica, e o tempo inteiro com o oxímetro aqui, jogando oxigênio o tempo inteiro, para ver se há trocas gasosas o suficiente. Por quê? Se não chegar uma saturação de oxigênio suficiente no sangue, eu não consigo saturar a célula com oxigênio. Resultado, eu vou produzir uma acidose dentro da célula. Ácido dentro da célula, mata a célula ou não? Lógico. Então, isso daqui é o caminho da morte celular. Eu não posso deixar esse paciente com acidose. Eu não posso deixar esse paciente nessa hipoxemia. Tá bom? E aí, o exame que a gente faz para avaliar essa hipoxemia, chama gasometria. Ok? Gasometria é um exame que a gente faz para avaliar a quantidade de oxigênio e a quantidade de CO2 que tem no sangue. A quantidade de saturação de oxigênio que está dentro da hemácia, que está no sangue, ok? Essa quantidade de oxigênio que está chegando à célula. Quantidade de saturação. Isso é importante para que não haja morte celular. É verdade. E aí, um outro problema. Paciente diabético. Paciente diabético, ele tem muita glicose no sangue, mas não tem glicose dentro da célula. Porque eu preciso de um hormônio chamado de insulina para que a glicose seja arrastada para o interior da célula para que ela venha a ser quebrada pela via glicolítica. Concorda comigo, sim ou não? Então, o paciente diabético, pessoal, não é só esse que você conhece, não. Insulino dependente ou aquele que desenvolveu intolerância à glicose ao longo da vida. Que a gente chama de diabetes tipo 2. Existem vários tipos de diabetes. Por exemplo, tem pessoa que come muito carboidrato simples, que é esse carboidrato de rápida digestão. Quando você faz isso, por exemplo, doce, é um carboidrato simples de rápida digestão. 30 minutos depois, você disparou uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia associada a uma hiperglicemia. Só que você vai produzir tanta insulina, vai jogar essa glicose para dentro da célula rapidamente, logo você vai ficar com insulina circulando. Aí a pessoa desenvolve anticorpos anti-insulina. O que é isso? É um outro tipo de diabetes. Eu produzo insulina, mas eu não consigo que essa insulina fique circulando por muito tempo, porque o próprio organismo vai destruir essa insulina por anticorpos, doença auto-imune. Então tem vários mecanismos que afetam a glicose entrar dentro da célula. Se o oxigênio não entra dentro da célula, você já viu que dá acidose. Se a glicose não entra dentro da célula, ela não produz ATP. Se não produz ATP, você vai ficar forte ou fraco? ATP é sua energia, cara. Você não consegue contrair músculo, você não consegue raciocinar, você não consegue fazer síntese proteica adequada, vai ficar aquela pessoa letárgica, fraca, ok? Então glicose é tudo, ok? Tanto é que a pessoa, quando está em acidose metabólica, ou como alcoólico, que a gente fala, o que você faz? Uma rápida injeção de glicose, para ver se reverte o quadro. Senão a pessoa vai rapidamente a óbito, ok? Então, é importante vocês também entenderem que a glicose, ela pode ser impedida de entrar dentro da célula? Sim! Tanto é que o diabético, quando ele está com hiperglicemia, ele sofre de um quadro chamado de acidose, ou cetoacidose metabólica. Já viu quando você chega perto de diabético, porque ele está em jejum prolongado, ou mesmo que ele comeu, mas não tomou a insulina, porque ele é insulino dependente, chega perto dele e ele está com qual cheiro? Qual odor? De acetona. Tá bom? Esse odor de acetona é porque o seu organismo, se não tem glicose, qual que é a outra via que ele vai acionar? A via da quebra de gorduras. Ácidos graxos começam a ser quebrados nesse momento, por isso que o diabético, ele emagrece rapidamente, ele fica com a boca seca, tá bom? De tanta água que ele vai querer beber, ele tem diurese acima do normal devido à água que ele está bebendo. Por que ele está bebendo tanta água? Cara, o sangue dele está hiperconcentrado de glicose. Ele tem que diluir isso de alguma forma, então ele vai sentir uma sede louca, ok? Que é o diabetes insípido, é o diabetes controlado, ele fica com a sede, ele fica com hiperfagia, por quê? Ele está se sentindo fraco, ele está comendo a glicose, está muito no sangue, por causa disso ele sente sede, mas a glicose não entra dentro da célula, ele fica fraco, ele emagrece rapidamente por causa da queima de gordura, mas você já ficou em jejum muito tempo, já viu a loucura que você fica para comer? Justamente isso, aumenta um outro hormônio chamado grelina, ele fica louco, então hiperfagia, ele come o tempo inteiro. Aí quando descobre, você está com diabetes compensado, coloca a insulina, regula o cara, e ele volta à normalidade. Mas enquanto isso, ele vai ficar com cheirinho de acetona, exalando acetona o tempo inteiro. É o quadro do cetoacidose diabético, ok? Então, olha só, todos os metabolismo possíveis, pelo menos nesse nível basal para vocês entenderem o que é importante do oxigênio, o que é importante da glicose dentro da célula. Agora vem para cá. Agora eu vou entrar nos quadros lá, por exemplo, o cara comeu demais, comeu demais, mandou muita glicose para dentro da célula, chega um momento que eu já produzi tanto ATP, que a minha usina hidrelétrica está lá assim, para, 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 eu não quero mais ATP, o que você vai fazer? Vai desviar toda a glicose ingerida, o seu organismo vai jogar isso fora, você foi adaptado desde a época que você era o homem das cavernas para acumular o que? Energia. Ingeriu carboidrato demais, todo carboidrato em excesso, que não vai ser consumido no ciclo de Krebs para gerar ATP, ele é desviado para produzir o que? Criacil, glicerol. Um nome bonito para falar assim, banha, tolcinho, bacon, tá bom? Isso vai parar onde? No tecido adiposo, tecido adiposo, tá bom? Então assim, glicose entrou, não preciso mais de glicose, mas continua chegando glicose aqui, o que vai acontecer? A minha célula internaliza glicose e transforma isso em triacil glicerol. Triacil glicerol pega a corrente sanguínea e vai parar no tecido adiposo. Lá ele é depositado. Mas antes disso, antes de formar triacil glicerol, seu organismo tem uma alternativa ainda, glicose em excesso. primeiro ele transforma nisso aqui, glicogênio. E o glicogênio armazena onde? No músculo e no fígado. Até quando saturar o glicogênio, você vai ficar armazenando glicogênio no músculo e no fígado, tá bom? Se precisar, você vai lá e quebra. Cara, não consigo mais armazenar glicogênio no músculo e nem no fígado. Você não para de ingerir glicose. Aí sim, eu vou desviar o meu metabolismo para a produção de triacil glicerol e colocar no tecido adiposo. E aí os excessos da vida, né? Eu falo que você pode fazer tudo o que você quiser, desde que não seja em excesso. E aí o excesso de triacil glicerol na célula vai fazendo com que essa célula, principalmente a célula hepática, tá? A célula hepática, o hepatócito, começa a metabolizar a triacil glicerol. Então, o triacil glicerol primeiro, ele é metabolizado no fígado para depois ser mandado para o tecido adiposo. Olha que loucura! O fígado não cabe mais glicogênio. Ele está mandando triacil glicerol para o tecido adiposo. Chega um momento que o cara tem tanto tecido adiposo, imagina um adipócito como se fosse essa sala. Encheu de triacil glicerol essa sala até que eu abro a porta, construo uma outra célula adiposa para promover uma expansão horizontal no seu corpo. A cara tem que produzir novas células adipostas. Até os adipostos ficarem prontos, esse triacil glicerol fica onde? Armazenado no fígado. Armazenado ainda no sangue. O cara não para, velho! É por isso que vai ter hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e o fígado do cara vai acumulando tecido adiposo e caminha para um quadro que nós chamamos de esteatose. Esteatose é o acúmulo de gordura, o acúmulo de tecido gorduroso ou triacil glicerol dentro do meu hepatócito. Tá bom? Meu hepatócito está aqui, começa a acumular gordura, 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 de repente ele fica gordão, ele deforma, o hepatócito parece uma célula hexagonal, fica gordão, nesse estado que ele está inchado, eu chamo de esteatose, o fígado do cara fica, é aquelas barrigas que parecem mesas, já viu? Você coloca um copinho de cerveja aqui do lado e um copinho de torresmo aqui em cima e fica, porque é aquela barriga assim, alta e desce de uma vez. Por que que a barriga está alta? O tecido gorduroso tem que ser acumulado aqui embaixo, nas bordas da pizza aqui, o que que acontece? Quando você está com a barriga alta é porque você está com o fígado esteatótico, fígado inchado, tá bom? Então o primeiro passo é a esteatose, mas o cara não para, o próximo passo é romper isso aqui, quando rompe ou a célula hepática por excesso de gordura dentro dela eu tenho uma necrose gordurosa. Ah, agora eu entendi! Então o que que é necrose gordurosa? É a morte celular por um excesso de gordura dentro dela. Chega um momento que não dá, isso aqui vai romper, vai estourar, vai explodir. Tá bom? Uma outra coisa que pode acontecer no meu organismo necrose hidrópica, lembram dela? Hidro vem de que? Água. Qual que é a origem da necrose hidrópica? Excesso de água dentro da célula. Então eu tenho necrose, primeiro, esteatose, agora você já sabe o que que é uma esteatose. O que que é esteatose? acúmulo de gordura nas células do fígado, promovendo a dispulsão hepática, aumento do fígado. Necrose gordurosa. É o resultado de uma esteatose que não parou. Esteatose grau 1, grau 2, grau 3, grau 5, o 6 é a explosão. Tá bom? Então, necrose gordurosa devido a célula ter morrido pelo excesso de gordura. Tenho a necrose hidrópica. É a morte da célula, morte da célula por excesso de água. Água, gordura. Eu tenho uma, eu posso ter, né, uma metaplasia. O que é metaplasia, pessoal? Não, aumenta é atrofia. Meta significa metade. Plasia significa transformação. Por isso, quando eu tenho a aplasia de medula, eu tenho a doença que a medula para de produzir célula sanguínea. a ausência, plasia, transformação. Tá a palavra plasia significa transformação. Tá bom? Transformação. Ok? E meta significa metade. Mais ou menos assim, o cara que é fumante, lá na traqueia dele, se eu pegar e fizer um corte histológico na traqueia, eu vou ter células colunares ciliadas. Do jeitinho que eu estou desenhando aqui, o epitélio da traqueia é composto por células colunares e ciliadas. O cara vai todo dia inalando fumaça, inalando fumaça, inalando fumaça. Exemplo, fumante. Essas células aqui, primeira coisa que vai acontecer com elas, as células vão perdendo os cílios. A fumaça vai destruindo os cílios. Por isso que o fumante fica com aquele pigarro o tempo todo. Porque isso daqui vai tirando o muco do pulmão e você não precisa ficar com o pigarro para fazer isso. A próxima etapa é, bom cara, como o pulmão não foi feito para inalar fumaça, foi feito para inalar oxigênio e exalar CO2, a fumaça tóxica do cigarro que contém além da nicotina 4.700 substâncias cancerígenas. Eu estou passada, chocada. O que vai acontecer? Eu vou começar a substituir o tecido por tecido epitelial estratificado. Então, o cigarro ele vai primeiro tirando os cílios como não para a agressão a injúria o tecido vai sendo substituído por um tecido estratificado que é um tecido mais resistente que é esse mesmo tecido que tem na sua pele. Isso aqui aguenta fumaça aguenta sol aguenta chuva aguenta lapada né? Agora lá da traquê não é sensível. Então como você começa a inalar fumaça demais você começa promover uma adaptação celular ela não morreu ela está adaptando para justamente a nova situação de inalar fumaça o tempo inteiro. Qual que é o nome disso? Metaplasia. A outra adaptação celular que existe é a hipertrofia. o que é uma hipertrofia? Imagina o cara na musculação fazendo exercício ou atleta de repente começa a ficar com o braço mais volumoso a perna mais volumosa eu não aumentei o número de células musculares porque uma vez que você tem músculo você só tem aquele músculo ali para o resto da vida o que vai acontecer é você hipertrofiar aquela célula então pensa num músculo tá bom? com suas fibras musculares ok? se eu começar a trabalhar esse músculo esse músculo vai aumentar o volume ok? e as células permanecem com o mesmo número o que aumentou foi o volume celular isto chama hipertrofia 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 é o aumento do volume celular sem aumentar o número de células por que? hiperplasia que é uma outra adaptação celular hiperplasia se metaplasia é a transformação de um tecido em outro tecido devido a uma injúria constante que não era original a hiperplasia é o aumento do volume do órgão provocado pelo aumento do número de células exemplo eu tenho a próstata aqui a bexiga a uretra e no homem tem a próstata bom? logo aqui abaixo então próstata a pessoa que sofre hiperplasia prostática a próstata vai fazer isso aqui ela começa a aumentar o volume ao prostatão só porque como está aumentando o volume embasado no aumento do número de células e não no aumento do volume celular isso aqui começa a obstruir a uretra do cara ele fica com problemas para urinar para esvaziamento da bexiga provoca dores terríveis então hiperplasia exemplo hiperplasia prostática é o aumento do número do órgão mediado pelo aumento do volume de células então há diferença aumento do órgão pelo volume da célula aumento do volume hipertrofia aumento do órgão pelo número de células hiperplasia entenderam a sutil diferença da mesma forma se eu não trabalhar esse músculo aqui olha ele está no músculo normal eu não trabalhei ele por exemplo cadeirante a pessoa que sofreu uma queda rompeu a coluna quebrou a coluna vertebral e a medula espinhal foi junto perdeu a conexão perdeu os movimentos a perna afina porque eu não tenho movimento mais não tenho estímulo não tenho tono muscular o mesmo músculo sofreu uma atrofia adaptação celular atrofia hipertrofia hiperplasia e metaplasia tá bom necrose necrose gordurosa necrose hidrópica tem uma outra necrose que chama necrose elástica acontece muito na sífilis eu tenho a necrose gomosa a célula morre e forma uma goma na pele ou no órgão exemplo goma sifilítica a pessoa fica com um pedaço de pele necrótica morta ali na pele tá bom ou nos órgãos afetados pela sífilis terciária tem a sífilis primária que é o cancro né no órgão genital depois a sífilis secundária que é o racha cutânea espalhamento da sífilis por todo o organismo e depois a sífilis terciária que ela internaliza vai para o órgão sistema coração baço fígado rim cérebro tá e aí sofre o quadro clínico de goma sifilítica porque a célula morre fica aquela célula amorfa que não derrete não faz nada fica com a goma tá bom pedaço amorfo de célula ali gerando transtornos até ok e aí tem a necrose liquefativa acontece na tuberculose o que que acontece o que que é um tubérculo é é uma infecção entrou aqui nesse local um micobacterium tuberculose vem um monócito e tenta fagocitar ele não consegue eliminar tá bom ele fagocita e o micobacterium tuberculose agora passa a falar para ele assim muito obrigado agora eu vou multiplicar dentro de você tá e aí como o seu sistema imunológico percebe que ele não vai conseguir eliminar esse foco infeccioso o que que ele faz ele calcifica em volta forma um um centro necrótico cheio de células de defesa e em volta fica calcificado mas assim não fica duro fica parecendo aqueles queijos provolone que tem uma casquinha defumada mas o centro se você colocar ele na brasa derrete é o que está acontecendo aqui por isso que chama necrose liquefativa ou necrose caseosa caseosa lembra de queijo tá bom caseo se você cortar isso aqui esse tubérculo daí o nome tuberculose faz igual um babalu cortou extravasa o fuso lá de dentro a necrose liquefativa porque necrosou mas não tem pra onde ir meu organismo vai isolar isso ali num ponto então no estado comum vocês lembram quando a gente estava falando de de resposta imunológica no final os monócitos vão lá e começam a fagocitar antígeno ele começa a limpar o organismo os próprios monócitos mas os monócitos aqui estão presos aonde dentro do centro caseoso aí não consegue mais limpar ele faz parte do centro necrótico e aqui eu não consigo extravasar isso por isso que chama necrose liquefativa vira um líquido aqui dentro isolado por uma carapaça de cálcio certinho? necrose liquefativa necrose gomosa necrose hidrópica necrose gordurosa e esteatose e aí sobra falar de grangrena eu tenho uma ferida qualquer em qualquer lugar do meu corpo essa ferida sofre uma infecção secundária bacteriana por exemplo eu tenho um corte na pele esse corte vai levar uma infecção ou inflamação bacteriana secundária se não tratar dessa inflamação secundária estas bactérias vão causar inflamação depois necrose do tecido morto inflamado e por fim gangrena gangrena é o apodrecimento do tecido por ação microbiana ou bacteriana o tecido vai ficar apodrecido tá bom por causa da ação bacteriana ali aí fica aquele tecido necrótico preto mumificado certo isto é uma gangrena certinho revisamos aqui então a unidade 1 só um estudo de caso para finalizar isso aqui unidade 1 o que é o infarto do miocárdio o infarto do miocárdio é o seguinte a gente viu que o oxigênio ele é importantíssimo para a célula não é a pessoa começa a obstruir a luz da artéria coronária com placas de gordura que eu chamo de placa de ateroma e aí começa a diminuir a luz do vaso sanguíneo por causa desse excesso de placas de ateroma que vai se formando quando eu tenho excesso de LDL e colesterol isso é uma doença silenciosa dura anos formando essas placas mas quando começa a chegar num limite onde a luz do vaso começa a diminuir por causa disso começa a diminuir também a oferta de oxigênio seu coração pode parar de bater não ele continua batendo com pouca oferta de oxigenação muscular e começa a ter o quadro clínico da angina a pessoa começa a sofrer pequenas pontadas pequenas agulhadas no coração até que ela não infartou só está doendo por causa que está faltando oxigênio e essa falta de oxigênio gera acidose metabólica essa acidose metabólica vai começar a levar uma necrose celular ok e isto vai comprometendo o coração microinfartos angina o coração não para de bater tá mas vai chegar um momento que essa placa de ateroma obstruiu tudo ocluiu o vaso não consegue mais passar oxigênio para o outro lado se não passa oxigênio vocês viram que eu não produzo ATP o músculo cardíaco não vai parar de bater por enquanto ele precisa de ATP para que o ATP dentro da fibra cardíaca ou dentro da fibra muscular ele entra e libera cálcio os canais de cálcio que tem lá no complexo de Gold que é uma organela citoplasmática do músculo ele é liberado e aí quando eu libero cálcio dentro do músculo o músculo contrai actina e miosina só que para o músculo descontrair eu preciso drenar esse cálcio que foi jogado dentro do músculo então de novo eu aciono a bomba de cálcio e jogo isso lá para o retículo endoplasmático ou complexo de Gold então fica o tempo inteiro entra cálcio sai cálcio entra cálcio sai cálcio quando o cálcio entra a fibra contrai quando o cálcio sai a fibra relaxa então para haver contração sístole precisa de cálcio precisa de ATP para haver relaxamento eu preciso que o cálcio saia com gasto de ATP quando tem baixa oxigenação no tecido muscular cardíaco o ATP vai reduzir uma mesma glicose que produzia 38 ATP sendo oxigenada em uma célula agora em acidose metabólica só produz dois então olha só a energia vai acabando o cálcio entra sai com dificuldade eu já começo a ter arritmia cardíaca angina dores acidose metabólica dentro da célula cardíaca tá bom coração sístole diástole sístole diástole continuamente né uma hora vai chegar um ponto que eu não consigo mais tirar o cálcio de dentro da célula porque está faltando energia o cálcio dentro da célula ele é mortal para a célula sabia ele não é mortal quando ele fica no retículo endoplasmático ou no complexo de gold que é a bolsinha vesícula que armazena cálcio para esse momento da contração quando ele vai para dentro da célula que não volta para o complexo de gold o cálcio aciona enzimas proteolíticas e necrosantes resultado infarto agudo com morte tecidual por necrose do músculo por excesso de cálcio dentro da célula que não foi removido por falta de ATP porque faltou oxigenação então você não morre na hora da oclusão seu coração ainda continua batendo aí começa aquela dor aguda porque já é a necrose e depois você desmaia você não consegue você desmaia e logo em seguida seu coração aí sim o músculo cardíaco entra em necrose aí dependendo do tamanho da necrose você pode voltar ou não se não você contemplar uma luz forte você segue em frente tá bom vai pra luz agora se você não ver a luz você tenta voltar dar alguma coisa errada tá mas aí de repente você acorda e vê uma luz do centro cirúrgico os médicos tentando reanimar você né fazendo aquele choque o que aquele choque faz ele ele zera o impulso elétrico dos neurônios porque seu coração tá assim ele tá fibrilando ele parou de bater ele fica fibrilando aí quando você tá com o desfibrilador você zera o impulso e o coração volta a arritmia cardíaca sístole de ácido sístole de ácido mas ele só vai voltar dependendo da quantidade de músculo cardíaco que foi lesionado aí tem fatos curiosos do pronto-socorro né já tinha dado choque demais ali naquele paciente aí o médico já tinha dado a extrema unção aí deu lá o corpo pros estagiários fazerem o movimento lá do ó vai treinar aqui massagem cardíaca e os moleque louco pra treinar massagem cardíaca começou aí de repente o cara volta falou o cara quer ver né só na massagem cardíaca por quê o problema não é seu coração parar é seu cérebro ficar 3 minutos sem oxigenação então se você ficar ali massageando o resto da vida o cara não vai morrer o cérebro mas se o coração não voltar você vai ter que ficar o resto da vida né então tem hora que não dá aí você faz não agora já foi certo você vai cansado cansa muito fazer esse movimento ok esses primeiros socorros cansam demais tá bom pessoal aí a próxima etapa entra o sangue quantas horas nove e meia a próxima etapa aqui da sua prova entra a composição do sangue até aqui alguma dúvida aonde eu tenho o sangue o sangue é composto de quais elementos composição do sangue ele é composto de plasma aí aqui embaixo vem uma fina camada de leucócitos uma fina camada de plaquetas e aqui embaixo de tudo vermelhão eu tenho as minhas hemácias o plasma ele é composto de 90% de água e 10% de proteínas como um a bird on a tree Amém